Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, turistas lotam a escadaria Celarão na Lapa. Tem até fila para tirar foto. Como promocionam o turismo, a verdade é que estamos muito contentos. Presidente de associação de blocos garante que eles vão para as ruas mesmo com as exigências feitas pelas autoridades. E o jornalista Aidan André Mota lança novo livro com histórias de 14 guardiões da alma carioca. As histórias diferentes de gente que dedica a vida a fazer o Rio de Janeiro ser um pouco melhor. Não saia daí, a gente volta já. Música Não perca no Rio TV Debate. Contagem regressiva para o Carnaval. Qual o potencial turístico dessa grande festa? Os nossos convidados são Sérgio Ricardo de Almeida, assessor da Secretaria Estadual de Turismo. Fernando Batista, presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo. E Gerard Bourgesot, vice-presidente da ABH-RJ. Aqui, na Rio TV Câmara. Música O atual verão na Cidade Maravilhosa mostra que o Rio continua sendo um dos destinos mais procurados do país. Na praia, no Boulevard Olímpico e nos principais cartões postais da cidade, a presença de turistas é constante. A gente começa esta edição com a nova série do Câmara Rio Notícias, Turistando no Rio de Janeiro. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre a Lapa, bairro boêmio que vem atraindo cada vez mais visitantes durante o dia. E um dos pontos mais procurados é a escadaria Celarón, onde turistas de várias partes do mundo fazem fila para registrar a visita. Música Poses para fotos e muitas selfies. Nem o calor escaldante afasta os turistas da Lapa. Renato é de Fortaleza, mora nos Estados Unidos e pela terceira vez está no Rio. Fez questão de conhecer um dos principais cartões postais da cidade. Sempre tive vontade de conhecer e eu gosto mais dessa coisa intrínseca da cidade, entendeu? Não gosto dos cartões postais mais concorridos, não. O Rio tem uma beleza que eu já conheci alguns países, o Rio tem uma beleza que eu nunca vi igual. Famosa pela vida noturna, a região também é muito procurada durante o dia, por causa da imponência dos arcos que atraem turistas de todos os cantos do país, como essa estudante de Goiás. Todo mundo fala bastante, é muito bonito, sei lá, é legal, bonito, muito bonito. A peça instalada recentemente com a inscrição Rio Amalapa foi parcialmente destruída. A empresa responsável diz que houve um excesso de interação das pessoas com o objeto, colocado para promover o turismo na região. Mas o reparo está sendo providenciado. Não muito longe dali, gente do mundo inteiro faz fila para fotos na escadaria Celarón. Esta chilena diz que nunca tinha entrado numa fila para tirar foto. Conta que conheceu a fama da escada pela internet e achou linda. A escada de 215 degraus e 125 metros é oficialmente a Rua Manuel Carneiro, também conhecida como escadaria do Convento de Santa Tereza. Ela começou a ficar famosa em 1990, quando o ceramista e pintor chileno Jorge Celarón, que morava aqui no Rio, decidiu decorar os degraus só com azulejos. Inicialmente, ele usou azulejos retirados de canteiros de obras e encontrados nas ruas do Rio. Depois começou a receber de visitantes de todo o mundo. Madalena veio da Argentina e está no Rio pela primeira vez. Ela conta que decidiu conhecer a obra de Celarón porque considera um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade. A era digital ajudou a divulgar o trabalho de Jorge Celarón pelo planeta. A escada fez parte da campanha do Rio para sediar a Olimpíada de 2016 e também dos clipes das músicas Beautiful, do rapper americano Snoop Dogg, e Walk On, da banda irlandesa U2. Ano após ano, a escada recebe turistas de mais partes do mundo. Atualmente, a maioria é da América do Sul. O colombiano Carlos visita o Rio pela primeira vez com a mulher e a escada foi um dos primeiros pontos da agenda. Ele diz que gostou muito da decoração e da forma dos azulejos. A ideia de Jorge Celarón é que a escadaria fosse uma obra de arte em eterno movimento com a substituição dos azulejos. Desde a sua morte em janeiro de 2013, nenhum azulejo foi trocado. Mas a obra de arte dele continua movimentando o turismo na cidade e fazendo da Lapa um cartão postal além da boemia. E o Rio de Janeiro acaba de se tornar a primeira cidade do mundo a ganhar o título de Capital Mundial da Arquitetura. O anúncio foi feito nesta sexta-feira na sede da Unesco em Paris. A iniciativa faz parte de um acordo firmado entre a Unesco e a União Internacional dos Arquitetos. Em julho de 2020, o Rio sediará a próxima edição do Congresso Mundial da Entidade, que deve reunir até 20 mil profissionais. O Rio também já havia sido a primeira cidade a ganhar da Unesco o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana, em 2012. E neste fim de semana, já tem clima de carnaval de rua no centro do Rio. Estão previstos ensaios de pelo menos quatro blocos. Este ano, o Rio vai ter 163 desfiles de blocos a menos em comparação ao ano passado. Uma série de exigências preocupam os organizadores do carnaval de rua. Sobre o assunto, a repórter Aline Bordalo conversou com Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, uma associação de blocos da cidade. A Rita Fernandes é presidente da Associação Independente dos Blocos de Rua da Zona Sul, Centro e Santa Tereza, e vai falar sobre essa polêmica envolvendo os blocos este ano. Muito obrigada pela sua presença, Rita. Como é que está a posição da Sebastiana em relação a essas exigências feitas pela Prefeitura? O que acontece é o seguinte, Aline, a gente já vem há muito tempo trabalhando com o poder público, aí no caso a Prefeitura, os órgãos públicos, o governo do Estado, para a gente conseguir equacionar esse problema do crescimento do carnaval. Então, assim, sempre procuramos trabalhar de uma forma em que a gente pudesse contribuir com a nossa parte de responsabilidade, mas que os órgãos públicos também entendessem as características do carnaval de rua. O que aconteceu? A RioTour, ela publicou uma portaria nova, essa portaria traz uma série de exigências que já haviam sido canceladas, derrubadas já há algum tempo, que era uma portaria estadual, na verdade era um decreto do ex-governador Pezão, que ele transformava, ele dizia, blocos de carnaval são manifestações culturais, por isso não se enquadram na lei de grandes eventos. Daí não teríamos que cumprir com exigências como qualquer evento acima de 5 mil pessoas tem que colocar UTI, posto médico, um contingente de médicos especialistas, enfim. Esse é um desenho, é uma lei para eventos de rua enquadrados em grandes eventos. Os blocos jamais conseguiram cumprir com isso, primeiro pela viabilidade financeira, né, quer dizer, é inviável para nós montar um posto médico, contratar especialistas e ambulâncias, né, é um custo caríssimo e a gente não teria como. Depois a gente entende, sempre entendeu, que isso é parte do papel do poder público, né, tanto é que há um decreto do ex-prefeito Eduardo Paes em relação ao carnaval de rua que estabelece exatamente quais são as responsabilidades da prefeitura. Nesse decreto já está lá que a questão da saúde pública durante o carnaval é papel, então, sim, da prefeitura. Para completar, esse tipo de assistência foi licitada num caderno de encargos, que é o que a RioTour faz em busca de um patrocinador que pague por essa infraestrutura. Então, você vai no caderno de encargos, está lá cinco postos de saúde, 130 UTIs, ambulâncias de UTI, 170 maqueiros, enfim, tem os números todos estabelecidos e o que diz é que é para poder cumprir, então, com a demanda de saúde e de segurança da cidade, além de outros itens, banheiro, controle de trânsito e tal. Então, quando a prefeitura, ela lança um decreto, uma portaria, que ela passa para os blocos a responsabilidade de um papel que é dela e uma responsabilidade, uma exigência que vai além daquilo que a gente pode, é claro que nós tivemos que nos manifestar e dizer assim, olha, nós não concordamos com isso. Rita, qual é a situação, então, dos blocos hoje? Quantos blocos a gente tem oficialmente e o que vai acontecer até fevereiro? Porque os blocos já estão saindo, né? Já começou. É o que a gente sabe hoje que a gente tem 509 blocos que eles dizem autorizados, ou seja, blocos que deram ciência à RioTour de que vão desfilar e que eles, então, analisaram os pedidos de circuitos e tal. Mas a gente sabe que, de verdade, a cidade deve ter uns 600 blocos, porque além daqueles que entram com a comunicação, né? Na verdade, não é uma autorização, é uma comunicação, é uma ciência que a gente dá à RioTour de que a gente vai desfilar para o planejamento e tal. Além desses, a gente tem aí mais uns 50, talvez, blocos, chamados de blocos clandestinos, piratas, não oficiais, enfim, são denominações que são usadas pelo poder público, mas a gente acha que tem uns 600 blocos na cidade. E vocês vão desfilar, vocês garantem isso, né? As poliões que estão lá, doidos para desfilar. A gente vai desfilar pelo seguinte, porque é um direito constitucional. Então, a Constituição, ela é soberana a qualquer outra lei, né? Então, é um direito de livre manifestação, livre reunião, manifestação cultural, sim. Se existem alguns blocos que têm um caráter um pouco mais comercial e que se enquadram, talvez, em evento, eles são, no máximo, 10 blocos, não passam disso. Então, o carnaval não pode ser visto pelo lado da exceção, né? Acho que quase 500 blocos da cidade, eles são manifestações de pessoas da sociedade civil que se juntam só no carnaval para poder fazer a folia e brincar. E é isso que a gente quer. A gente quer brincar, a gente só quer isso. Com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista, Rita. Boa sorte e força aí que você vai trabalhar bastante. Obrigada. A gente tem. A gente tem força e sorte. Carnaval vai ter de qualquer jeito. É isso aí. Obrigada. Eles dedicam ou dedicaram a vida a fazer o bem. As trajetórias desses 14 personagens do Rio estão no novo livro do jornalista Aydon Andremota, Necessários Guardiões da Alma Carioca. Há 10 anos, quando se formou em Direito, Maria Eduarda não tinha feito a transição de gênero, o que aconteceu há 5 anos. Mas, desde o começo da vida profissional, a advogada trans atua na área dos direitos humanos. O meu trabalho é com o público LGBT, com a população que vive com HIV e AIDS e com qualquer pessoa que precise. Eu já atendi casos de racismo, já fiz trabalhos voluntários com pessoas que vivem na rua. Então, assim, eu costumo dizer que a minha pauta é de direitos humanos. Ivan Santana também trabalha com pessoas, mas salvando vidas. Há quatro décadas, ele é neurocirurgião e faz a diferença não só pelo atendimento, mas também pelo envolvimento com os pacientes. Ele lembrou as dificuldades que teve para se tornar um profissional reconhecido. Eu era uma pessoa de origem pobre, quase que miserável, que só tive ensino público na minha vida. Eu jamais imaginei nessa vida toda receber tamanha honraria. Eu honraria ser representante da terra que eu amo. Eles são dois dos 14 personagens do livro Necessários Guardiões da Alma Carioca, do jornalista Aydano André Mota. Esses personagens foram escolhidos de um grupo de 30, a partir de critérios variados. Mas, acima de tudo, o que fazem a diferença no dia a dia? A ideia era fazer um livro sobre o Rio de Janeiro e a gente acha que, pelo momento que a gente está vivendo, um momento de tanta brutalidade, tanta violência, tanto egoísmo, tanto individualismo, a gente devia contar as histórias diferentes de gente que dedica a vida a fazer o Rio de Janeiro ser um pouco melhor. E aí, assim, nós selecionamos 30 personagens e aí até chegar nesses 14 que couberam no Rio. Mas é possível fazer várias edições, porque tem gente fazendo bem, muita gente fazendo bem no Rio de Janeiro. Da lista dos homenageados também faz parte Maria de Lourdes Mendes, que aos 98 anos lidera um grupo cultural que mantém vivo o Jongo, no Morro da Serrinha, em Madureira. Tia Maria, como é mais conhecida, trabalha com 200 crianças e acredita que é por causa delas que se tornou personagem do livro. Se eu estiver aqui, se tiver um grupo de criança, não quer saber de você, de você, eu vou me juntar das crianças. Como é que é a relação deles? Eles chamam a senhora de tia, de vó ou de mãe? É de tia, tia Maria. Eu falo, eu não sou mais tia não, sou vó, sou bisa, eu estou velha já, não sou mais tia. O engenheiro aposentado Silvério Moron faz a diferença nas ruas da Zona Sul. Desde o começo de 2018, ele dá aulas de graça de física e matemática no Aterro do Flamengo e numa praça em Botafogo. Cheguei na praça sozinho, minha plaquinha, tiro dúvidas de matemática e física grátis. O primeiro aluno foi aparecendo na sexta-feira, no dia 16, março de Almeida, foi meu primeiro aluno. E nós fomos fotografados por uma pessoa do bem, chamada Vanessa Novaes. Eu não reparei, não a conhecia e nem o aluno que estava comigo também não a conhecia. Fomos fotografados e foi colocado na rede social e viralizou. Eu acho que toda pessoa, acima de 60 anos, aprendeu alguma coisa positiva na vida. E isso tem que ser compartilhado. O fotógrafo Paulo Lima teve a difícil tarefa de captar, através das suas lentes, a alma dos personagens. Esse aqui é o desafio, né? Não sei, como é que a gente fotografa a alma, né? Eu não sei, eu acho que o caminho que eu tentei fazer foi me aproximar desses personagens com certa calma. Eu fotografei todos eles mais de uma vez. Então, criar uma certa intimidade e, aos poucos, você vai construindo essa imagem com o personagem. O livro acaba com uma homenagem a Marielle Franco, a vereadora assassinada em março de 2018, juntamente com o motorista Anderson Gomes. O texto Marielle Presente diz que o Rio sonhado por ela vive nos personagens do livro e em outros cariocas que trabalham para uma cidade melhor. A irmã e o pai da vereadora ficaram emocionados com a lembrança. Toda a homenagem que a gente tem recebido, de certa forma, acalenta a gente um pouco, né? A gente segue mais de dez meses sem resposta nenhuma, mas ver o trabalho dela sendo reconhecido aqui mundialmente é muito importante para a gente. Essas homenagens para nós, elas nos acalentam um pouco, diminuem um pouco a nossa dor. E a gente aproveita essa oportunidade para continuar cramando por justiça. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho